Este é o Braavos Digital da Fricook. Ele é com um copo de policarbonato altamente resistente a impactos. Copo de 1,5 litro ou copo de 2 litros. Ele é programável, liga e desliga, programação aqui de baixa, média ou alta. Você pode fazer a opção 35 segundos, 60 ou 90 e tem a opção pulsar também. Sua lâmina é em aço inox endurecido cortado a laser. Ele facilita a circulação dos ingredientes na hora do preparo. Ele acompanha o socador para copo de 1,5 litro, onde ajuda o processo para fazer um açaí, um milkshake, um smoothie. Copo de 2 litros também acompanha o socador. Este é o equipamento Braavos Digital da Fricook.